Fala pessoal e hoje no terceiro episódio da nossa nova série filmes que o Fred odeia nós temos Pantera Negra de 2018 né, um filmaço lançado em 2018 e hoje eu vou comentar o que eu acho desse filme né, e o pessoal vocês devem estar estranhando, a gente está postando vídeo na segunda mas amanhã na terça a gente vai voltar de viagem, então amanhã não terá vídeo e o Antônio falou pra mim fazer um vídeo, então eu resolvi falar um pouquinho sobre Pantera Negra hoje, então Fred, o que você acha desse filme do Pantera Negra? Eu amo, é assim, é um filme maravilhoso, um dos melhores filmes de herói, na minha opinião o melhor filme da Marvel, eu concordo, e o melhor filme de herói da década junto com Homem-Aranha no Aranhaverso e assim, eu acho que todo mundo gosta desse filme, não há quem não goste, eu acho que quem não gosta nem é gente e eu sou o urso de pelúcia e eu adoro esse filme né, infelizmente ele perdeu o Oscar né, de melhor filme infelizmente né, o Chadwick Boseman, ator do Pantera Negra, faleceu no passado em 2020 infelizmente né, eu gostaria que ele interpretasse o Pantera Negra novamente mas ele dá um show de atuação nesse filme assim, ele deveria ser indicado o melhor ator no Oscar infelizmente ele não foi indicado né, mas é um filme assim maravilhoso né, acho que todo mundo gosta desse filme uma das melhores coisas desse filme do Pantera Negra é o vilão interpretado pelo Michael Jordan o Fred, Michael Jordan é outro cara, é o Michael B. Jordan que faz dele você fez aquela piada do Space Jam 2 ao contrário são um gênio das piadas e ele, assim como o Chadwick Boseman, dá um show de atuação assim, a motivação dele é ótima e ele é um personagem muito bem desenvolvido todos os personagens são muito bem desenvolvidos eles são muito carismáticos e o roteiro também é excelente né e assim, a trilha sonora é ótima tudo desse filme é ótimo pra mim, o único ponto negativo é o final lá naquela cena, a final do Pantera Negra versus o Killmonger que o CGI fica meio estranho mas tirando isso, o filme é excelente e a minha nota pro filme é 10 eu nem precisei perguntar, Fred você gosta mesmo desse filme? eu também adoro esse filme, todo mundo gosta né então Fred, assim se você pudesse dar o roteiro pro Pantera Negra 2 que roteiro você daria? pra mim, no começo do filme o Pantera Negra do Chadwick Boseman iria morrer e a irmã dele, não vou lembrar o nome da personagem iria virar a nova Pantera Negra e esse seria o roteiro do filme não sei como o filme seria mas na minha opinião seria esse o filme espero que esse Pantera Negra 2 Wakanda pra sempre Wakanda pra sempre seja tão bom quanto o primeiro filme de 2018 então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo bem mais simples né porque a gente não queria deixar vocês sem vídeo então espero que vocês tenham gostado deixa o like, se inscreva no canal ativa o sininho comenta o que vocês acham desse filme maravilhoso e fui, tchau e até o próximo vídeo yes, tchau espera, o Fred não deu só com câmera lenta então eu vou dar toma ô Banguero, olha o que você fez 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 Música